Imagens de uma câmera de segurança mostram quando o atirador chega de moto. O homem que chegava a pé na loja é a vítima, Agno Raineri, de 42 anos. Ele foi surpreendido pelo criminoso e morreu depois de ser baleado pelas costas. O homem fugiu em seguida. Depois de detida a análise dessas imagens ali da região, nós verificamos que esse indivíduo contou com o apoio de um veículo, um Vectra, modelo 95, cor cinza, chumbo. Então passamos a tentar identificar quem seria a pessoa que estaria nesse veículo. Pouco depois já conseguimos, através dessas análises, identificar o veículo como seu condutor. E após isso, fazer a quebra da cadeia de contatos desse indivíduo. Agno foi casado por mais de 20 anos com Cíntia, filha do principal suspeito de ser o mandante do crime. O ex-sogro, Cacildo Barbosa, é dono de uma loja de produtos agropecuários em São Miguel do Araguaia. E o Agno trabalhou nessa loja por muitos anos. Há seis meses, Agno e Cíntia se separaram. E o processo de divórcio estava bastante tumultuado. Ao mesmo tempo, Agno saiu da loja do ex-sogro e foi trabalhar em outra do mesmo ramo, que era a concorrente. A operação começou na quarta-feira da última semana. Cacildo, o advogado dele, Gary Francisco Marques, e outras três pessoas foram presas. Já o executor foi preso neste final de semana. O ex-sogro da vítima contratou um advogado, um advogado da família, por 150 mil reais para dar fim à vida do Agno. Esse advogado procurou uma pessoa na cidade, que é um ex-agente penitenciário, e esse ex-agente penitenciário fez contato com um colega da época de sistema prisional, essa pessoa já de Goiânia, que foi quem contratou as outras duas pessoas, tanto o motorista desse veículo como o executor, a pessoa que atirou em Agno. Então, ele recebeu, essa pessoa aqui de Goiânia, esse ex-agente penitenciário, a quantia de 80 mil reais e repassou, tanto para o executor como para o motorista, 10 mil reais para cada um deles. A cidade está se mobilizando por justiça. Esse vídeo mostra uma carreata de amigos e parentes do empresário Agno Ranieri. A família está desolada. Agno era muito querido na cidade. A rotina dele era ir para o trabalho, que ele amava tanto o que fazia, e ele era muito bom no que ele fazia. Ele era uma pessoa que tinha um dom por pessoas, ele tinha uma clientela muito grande na cidade, além do carisma de todo mundo, né? Agno tinha 42 anos e deixou dois filhos. Depois da separação, o empresário passou a morar com a mãe, já idosa. As duas únicas irmãs lutam agora por justiça. Nós estamos tão voltados para fazer justiça para o nosso irmão, que nós ainda não tivemos o tempo de ter o luto dele. Nós estamos agora lutando por justiça, aclamando por justiça junto com toda a população de São Miguel do Araguaia, para que seja feita justiça. Nós estamos agora lutando por justiça.